Olá amigos, um vídeo aqui sobre os signos PA800 geração 4 e eu vou fazer aqui o levantamento da relação sinal ruído e do ruído de fundo desse amplificador. Então para fazer esse vídeo eu vou usar aqui as entradas dele ligadas aqui nesse circuito de 50 ohms. Antes eu conectava aqui no gerador que ali dentro tem um circuito de 50 ohms para fechar aqui as pontas, mas aqui fica mais simples. Então eu colocava no gerador com ele desligado, então ficava só com a carga da entrada, mas aqui eu percebi que eu tenho uma carga de 50 ohms. Poderia ser outra carga aqui só para fechar aqui a possível entrada de algum sinal aqui. Então a gente tem que fechar as entradas para que não fechar digamos eletronicamente, não é fisicamente, para que não entre ruído, para que a entrada não fique suscetível ao ruído. Aqui na sede eu tenho 8 ohms aí conectado, então a gente vai usar um milivoltímetro para verificar que tensão que sai aí com o amplificador ligado. Ele está ligado, tem o LED lá dentro. Aqui eu tenho esse milivoltímetro aqui, ele está conectado lá. Então a gente está medindo aí na escala de 1 milivolt. Então é menos de 1 milivolt, é em torno de 0,6 milivolt. Então o ruído de fundo dele é da hora de 0,6 milivolt. Bem embaixo. Então a partir dessa medição que a gente fez, a gente vai conseguir calcular a relação a sinal ruído. Então nosso ruído de fundo é 0,6 milivolt. Não chega a 1 milivolt. Então 600 microvolts. Então é abaixo de 1 milivolt. E agora para calcular a relação a sinal ruído, a gente vai usar um dado que a gente já levantou desse equipamento, que é a tensão máxima de saída que ele apresenta para uma carga de 8 ohms. Eu vou adotar aqui o quadro de 1% de distorção, padronizando aqui para fazer as coisas tudo com 1% de distorção de harmônica provocada pelo ceifamento. Então sempre lembrando, essa distorção harmônica aqui, que a gente mede potência, ela não é a distorção de trabalho do equipamento. Então a gente entra em uma certa distorção de ceifamento para poder medir a potência. Então a distorção é um parâmetro da medição de potência, nesse caso aqui. Então a gente vai adotar aqui 30.8 volts. Então a gente pode usar a fórmula 20 log de aqui a nossa tensão de ruído. Então 0,6 milivolt vai ser o seguinte. Então 100 milivolt, 10 milivolt, 1 milivolt. Então aqui, 94 dB. Então essa é a relação sinal-ruído. Então sinal, noise, relação. Uma relação sinal-ruído bastante boa. Então a gente sabe que o nosso ruído de fundo está a 94 dB abaixo do que é o sinal máximo de saída. Equivalente a 30.8 volts em 8 ohms. Claro que se a gente fizer uma relação sinal-ruído para 4 ohms, vai dar um pouco menos, porque a tensão para 4 ohms de saída é 26 volts. Então eu entendo que a relação sinal-ruído a gente tem que relacionar alguma impedância. Então aqui a gente está relacionando com 8 ohms. Então todas as medições de relação sinal-ruído que eu fiz nesse canal, até hoje, foram relacionadas com 8 ohms. Então para 8 ohms a gente tem 94 dB. Para 4 ohms teria menos, então até dá para fazer. Só para mostrar aqui que fica diferente. Vou colocar aqui a referência como 2652 aqui embaixo. Então agora baixou para 90,90. Está 92,90. Então baixou um pouco a relação sinal-ruído. Então a relação sinal-ruído está linkada com uma impedância. Se a gente muda a impedância, a relação sinal-ruído muda também. Mas fazendo para 8 ohms, a gente já fica com uma referência bem boa. Então é isso aí sobre o signos PA800G4. Sobre o ruído de fundo, bem baixo, 0,6 milivolt. Uma relação sinal-ruído de 94 dB para 8 ohms. Então é isso aí. Um abraço.